Ótica Dax está de volta ao Shop Tour com a sua linha completa de óculos de sol. Eles trabalham com as melhores marcas e olha, uma variedade enorme na linha Policistin. Já tem 96, a linha 96 aqui você vai encontrar com um preço muito bom. A linha T-Force também vocês estão facilitando em quantas vezes, Carol? Três pagamentos. Três pagamentos. Agora não tem desculpa pra não comprar o seu óculos bonitão, hein? Vou mostrar aqui? Deixa ele entrar aqui pra mostrar. Olha, essa linha aqui tem o T-Force, que são esses modelos. Tem mais ainda, na vitrine você viu que tem muita variedade. O T-Force, três pagamentos de quanto? Aqui desse lado, Luiz, por favor. Três de quarenta. Três pagamentos de quarenta reais na promoção. Uma linha bem arrojada, são todos com uma molinha, né? Pra facilitar bastante. Tem vários modelos, tem com a lente azul espelhada, que tá se usando muito. Armação dourada, armação prateada. Aqui são os modelos da linha Sting Police, tá? Tem femininos, masculinos, unisex, você pode escolher. Tem várias armações bonitas. Olha essa feminina aqui, interessante. Quanto tá saindo? Três de cinquenta. Três pagamentos de cinquenta reais na promoção. A linha Polícia e Sting com muita variedade. Linha noventa e seis, tá? Eles já estão colocando com esse preço aqui na promoção da ótica DAX. E tem muito mais. Tem lentes de contato. A promoção também na linha de receituário. Eles estão completíssimos na linha de óculos de sol. Pra receituário também, as armações e lentes de contato. Tudo em três pagamentos. Aqui nos óculos de sol da Polis, marca Polis, Sting e também T-Force. A promoção aqui vai até sábado. De segunda a sábado, horário de shopping das dez às vinte e duas horas. Domingão, vocês vão abrir? Domingo não. Domingo não abre. Fica aqui na rua Dr. João Ribeiro, 304, no piso João Ribeiro, noja número... 1117. E o telefone, Carol? 294-1879. Aqui é a ótica DAX, uma promoção bárbara em óculos de sol. Polis e Sting pra você, tudo em três vezes. Diga, Robson. No Shopping Penha. Aproveite. Tchau, tchau.